ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Reprovado, professores e estudantes condenam o projeto que quer acabar com a opinião dentro da sala de aula. Para eles a proposta é uma volta à censura. Na Zona Norte, líder da facção criminosa e foragido do Compagio são presos no Nova Cidade. Vai e vem, SPJ volta a conceder liminar que autoriza reajuste da tarifa de ônibus. Prefeito diz que o preço não vai aumentar. Termina amanhã, campanha de vacinação contra a influenza. Dois grupos prioritários ainda não atingiram a meta. Esporte e inauguração dos Anéis Olímpicos marca início da programação para os Jogos aqui em Manaus. E ainda, campeões da vida. Você vai ver como o esporte ajuda no desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na edição de ontem nós mostramos uma discussão sobre um projeto de lei que proíbe falar de política e religião dentro das escolas. Hoje nossa equipe conversou com alunos e professores para saber o que eles pensam sobre isso. Um dia de aula, em um dia comum, trocar ideias faz parte da rotina. E são os professores os condutores desse aprendizado. Temas considerados polêmicos são debatidos. Conversar, discutir, debater sobre questões políticas e religiosas já é comum dentro da sala de aula. Mas parece que esse hábito está correndo risco. Porque há um projeto de lei na Assembleia Legislativa que quer proibir professores e docentes das universidades a discutir sobre esse assunto por aqui. O motivo, segundo o autor da ideia, o deputado estadual Platini Soares, do Partido dos Democratas, é não deixar os professores expressarem opiniões que possam influenciar o estudante. O projeto, intitulado Programa Escolas em Partido e também conhecido como a Lei da Mordaça, é igual à proposta implantada em Alagoas, chamado Escola Livre. No caso a lei entre em vigor, os educadores da rede estadual, tanto nas escolas quanto nas universidades, vão ser vetados. Hoje, temos 450 mil estudantes nos ensinos médio e fundamental e 26 mil na universidade. Além disso, vivemos em um Amazonas jovem. Um terço da população tem entre 5 e 19 anos. Por isso, fomos às ruas para saber a opinião deles. A política faz parte da nossa vida. Porque quando nós crescemos, a gente que vai voltar para um futuro melhor no Brasil. Acho errado, porque a gente deve saber sobre a nossa religião e sobre a política do Brasil, né? É um assunto que tem que ser explicado dentro de uma sala de aula. Um exemplo, falar sobre a homossexualidade. E nas universidades, a opinião é a mesma. Porque o nosso curso depende da política do nosso país. Ela que vai guiar a nossa economia, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Para os professores, proibir essas discussões é como voltar no tempo da censura. Esse é um retrocesso. Isso vai contra os princípios constitucionais, contra os princípios educacionais, contra o princípio civilizatório. Quer dizer, essas práticas não se aplicam, não cabem mais em pleno século XXI. Para o sindicato dos professores da UEA, é impossível não discutir sobre questões como política e religião. O momento em que o Brasil vive. O conhecimento tem como pressuposto a liberdade de pensar e a liberdade de emitir opiniões. Nós pregamos isso e acreditamos isso em relação à universidade e acreditamos nisso em relação a todos os níveis de ensino. A Seduc considera a medida inconstitucional. Nós não vamos conseguir preparar este aluno para a cidadania sem se discutir, sem contextualizar o que ele aprende, sem que ele consiga fazer uma leitura de mundo. O projeto está em discussão na Assembleia Legislativa e deve ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Aumenta o número de pessoas que vão almoçar no prato cidadão aqui na capital. Os principais motivos são o desemprego e a crise econômica. Elton está desempregado há quase dois anos. Ele vai almoçar de segunda a sexta com os dois filhos no prato cidadão perto da casa dele. Por semana, Elton gasta 15 reais, valor que ele pagaria por no máximo duas refeições. Porque a crise é feita, nós todos um aí que está ruim de trabalhar, estão desempregados um ano, seis meses. Se não fosse esse prato cidadão aqui, nós não almoçávamos, né? O Amazonas é a quinta capital com o maior número de pessoas sem trabalho, registrando a pior taxa de desemprego nos últimos quatro anos. E é por esse motivo que a procura pelas unidades do prato cidadão aumentou em até 30%. A procura foi muito grande, né? Nesses últimos tempos. Nós tivemos um aumento de 20% a 30% em todos os nossos pratos, né? E a gente acredita que deve ser por conta da crise econômica, né? Que está atingindo o nosso Brasil e teve aumento em todos os setores. Só na unidade do centro, mais de 43 mil pessoas estão cadastradas no projeto. Ao todo, 2.600 senhas são disponibilizadas nas cinco unidades do prato cidadão em Manaus. Cada refeição sai por um real. Por isso, é preciso chegar cedo para garantir o almoço. Olha, qualquer cidadão pode chegar aqui, né? Com a sua identidade, seu CPF. A gente faz o cadastro, né? E o prato é vendido a um real só. Então, são 600 senhas diárias, né? Aí nós temos a fila que começa às seis e meia da manhã. Sete horas a gente começa o atendimento. As senhas vão de sete até oito, no máximo oito e meia, né? As pessoas compram e o horário de atendimento que é servido ao almoço é de dez e trinta até às treze horas. O serviço tem ajudado muita gente desempregada. Mas olha, até quem trabalha prefere comer aqui. Aqui eu tenho que comer todos os dias para economizar mais um pouco, entendeu? Porque nos outros restaurantes por aí é de dez a doze reais. E aqui no prato cidadão tu vai comer, tu economiza, né? Seu Adelino tem 82 anos e é aqui que ele faz a única refeição do dia. Além de ser mais barato, ainda dá para fazer novas amizades. É o caso desses idosos. Eles se conheceram há três anos na unidade do Alvorada e até hoje almoçam juntos. São pessoas boas, legalzinhas, conversam direito com a gente, sabe? É mais barato e eu gosto do povo daqui também. O projeto funciona de segunda a sexta, das dez e trinta a uma da tarde e aos sábados a partir do meio-dia. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o aumento da tarifa de ônibus aqui em Manaus. Agora o valor pode chegar até três reais e cinquenta e cinco centavos. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Priscila. A partir da semana que vem, o preço da passagem de ônibus aqui de Manaus pode ter um novo aumento. Isso porque ontem o Superior Tribunal de Justiça indeferiu novamente o pedido de suspensão do aumento da tarifa de ônibus aqui de Manaus que havia sido feito pela Prefeitura de Manaus. Na decisão, o presidente do STJ, o ministro Francisco Falcão, relata que a Prefeitura não comprovou que a decisão de aumentar a tarifa interferiu na política econômica do município. Com isso, o valor hoje é de três reais. Porém, esse com reajuste pode ir para três reais e cinquenta e cinco centavos, conforme explicou o assessor jurídico do Sinetran. O reajuste, efetivamente, vai depender de mais um julgamento que está programado para segunda-feira aqui no TJ. Nesse julgamento vai ser definido o destino de um outro recurso apresentado pela Prefeitura. No caso do indeferimento do recurso segunda-feira, evidentemente que continua o processo judicial. E, havendo deferimento, o preço final ao consumidor vai depender do subsídio a ser estabelecido pela Prefeitura. É bom lembrar que hoje o preço ao consumidor é três reais, no entanto, o valor da tarifa é três e quinze. A Prefeitura de Manaus diz que vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça e ainda aguarda o julgamento do segundo pedido de suspensão da tarifa, que está marcado para segunda-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, esse embrólio ainda deve continuar, porque também tem a situação dos rodoviários, que em menos de um mês realizaram 13 paralisações aqui na capital, pedindo aumento de 20% no salário dos trabalhadores. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. O prazo de vacinação contra a H1N1 termina amanhã. Apesar da meta de imunizar 80% da população ter sido alcançada, nem todo mundo dos grupos prioritários recebeu a vacina. José Anny trouxe o filho de dois anos e nove meses para tomar a vacina contra a H1N1. Vai estar muito preocupada, porque é importante, né? Eu vim hoje para se consultar e dar a vacina para aproveitar, né? Fazer tudo uma vez. Guilherme faz parte de um dos grupos prioritários que são alvos da campanha. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Manaus, 345 mil pessoas do público-alvo já foram imunizadas na capital. Mas a preocupação é com dois grupos prioritários. 39 mil crianças de seis meses a cinco anos e 10 mil grávidas ainda não foram vacinadas. Nós já atingimos a meta de mais de 80%. Já foram vacinadas mais de 300 mil pessoas, porém os grupos de crianças e gestantes ainda não atingimos 80%. Este pediatra alerta os pais sobre a importância de se prevenir, principalmente os bebês. Tosse, febre baixa, muitas das vezes ela pode chegar a uma febre moderada, alta, e um pouco de cansaço também. Esses sintomas poderão ser evitados e preveníveis. Se nós orientarmos e as mães e os paizinhos que estão em casa observarem a necessidade de se fazer essa vacina. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 encerra amanhã. A vacina está disponível em 176 postos da cidade. Isaías não sabia do prazo da campanha, por isso vai aproveitar a consulta médica da filha de dois anos para garantir a vacina. É muito importante para a saúde, né? Está dando essas doenças muito aí e tem que evitar, né? O horário de funcionamento das unidades de vacinação é de 7 da manhã até 5 da tarde. Crianças, grávidas, mulheres de resguardo, idosos e indígenas fazem parte do grupo de risco da doença. Quem perder o prazo deve procurar a rede privada. A vacina custa em média 150 reais. A seguir, atual líder da FDN é preso na zona norte de Manaus. E ainda você vai ver como o esporte ajuda no desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down. Os detalhes já já. O que é 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 o que O que é isso?